Para domingo de manhã, graças a Deus, o pastor apareceu neste caso, tanto o nome não sou a conhecê-lo. Os ali, vocês ali apareciam, e logo a primeira hora, vou lá, a sexta hora, que ela apareceu na igreja, está feito uma oração sobre o cristão de roubo que aconteceu na minha casa. No dia seguinte, domingo para segunda-feira, está conseguindo comprar algumas partes, que apesar de não são todas, mas pelo menos consegui colocar a mala, mais uma vestida, e mais outra roupa, mais uma volta de quatro ou cinco peças que nós conseguimos, e o restante foram com ele, mas isto para dizer que graças a Deus, o pastor, que ele fez a oração, que aconteceu para mim. Paz do Senhor a todos que vão ver o vídeo, está o pastor Félix, a esposa, sem saber de nada.